Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago para você, feita com todo cuidado, com todo capricho, com todo zelo, a correção das questões de 7 a 10 da avaliação contínua da aprendizagem proposta pela Secretaria de Educação de Minas Gerais 2024, matemática do nono ano do ensino fundamental. A questão é uma continuação da questão anterior, mas o texto base é esse. Leia e observe as informações do quadro abaixo para responder as 5 questões a seguir. A primeira já foi respondida na videoaula anterior. Se você não assistiu, está na playlist. Um clube de lazer possui uma piscina circular, uma piscina infantil com formato retangular e uma pista utilizada pelos sócios para realizar encaminhadas. Observe abaixo uma representação desse clube. Então a questão propõe o seguinte. Observe na figura abaixo a representação da base dessa piscina circular em que os pontos PQRS correspondem a 4 locais distintos da borda dessa piscina. Nessa figura, os segmentos tracejados entre esses pontos formam um desenho que decora o fundo da piscina. De acordo com essa figura, qual é a medida em grau do ângulo θ? Então aqui essa propriedade é interessante de ângulos inscritos aqui na circunferência porque sempre a medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do arco determinado por esse ângulo na circunferência. Se você considerar ângulo, é a formação aqui, a abertura formada por dois segmentos de reta, aqui no caso 40. Se você considerar arco, é a quantidade que isso gira aqui no arco. Então aqui o nosso ângulo 40, pela regra, pela propriedade, formado por essa retinha PR e PS, ele forma um arco aqui obrigatoriamente de 80. Por quê? Porque a medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do arco determinado por ele na circunferência. E aí ficou uma mão com açúcar. Por quê? Porque esse arco em verde é o mesmo arco do θ. Veja que o θ está aqui bonitão e as retas que formam o θ são as retas que chegam lá nas extremidades desse arco. Então se esse vale 40, obrigatoriamente esse também vale 40, porque é a metade, né? Seguindo a propriedade aí. A gente uma vez sabendo a propriedade, acabou o problema. Então θ vale 40. A alternativa correta é a letra B de bons estudos. A questão de número 8, também muito interessante, propõe o seguinte. Será instalada uma iluminação na região correspondente ao perímetro da piscina circular desse clube. Essa piscina circular possui diâmetro igual a 20 metros. Observe na figura abaixo uma representação de parte dessa piscina. O custo dessa instalação será de 50 reais por metro linear de perímetro. Qual será o custo total para fazer a instalação da iluminação? Então isso aqui é uma iluminação que vão colocar ao redor de uma piscina circular, uma circunferência. E o comprimento de circunferência a gente encontra por 2 vezes π vezes raio. Diz aqui que o diâmetro é de 20 metros. Então essa piscina possui raio 10 metros, porque diâmetro é o dobro do raio. Diâmetro é de fora a fora, raio é do meio à extremidade. 2 vezes 3, 6, vezes 10, 60. E diz aqui que custa 50 reais o metro linear de perímetro. Linear, que é o metro em linha, seguindo aqui. E metro quadrado é um metro formando um quadrado. Aqui metro linear. São 60 metros a 50 reais cada um. Aqui zero, 5 vezes 6, 30. Então dá 300. Somando aí, 3 mil. Alternativa correta, letra A. A questão de número 9 propõe o seguinte. O gerente desse clube elaborou um projeto para construir duas novas regiões nesse clube. Essas duas regiões juntas somarão 60 metros quadrados. Além disso, essas regiões terão a medida de um de seus lados com a mesma medida. No projeto, o gerente indicou essa medida por x e a modelou na equação. Quais são os possíveis valores de x nessa equação? Então nós devemos nos ater somente a isso. Quais são os valores de x nessa equação? Raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x. Isso, raiz é o valor de x. Então a gente precisa descobrir o valor de x. x quadrado mais 4x menos 60, que trocou de lado aí, estava depois da igualdade, passou para antes, ficou negativo. O A dessa equação é 1, que é a quantidade de x quadrado. B é 4, que é o coeficiente do 4x. E o C é menos 60, o termo independente, o termo que não tem x. Daqui para frente, tem algumas formas de resolver. Eu vou mostrar para você a resolução de duas formas. Primeiro, pela soma e produto. Soma é menos b sobre a, produto é c sobre a. Produto de que? Soma de que? Soma das raízes. Se você fizer a soma das raízes de qualquer equação, dá menos b sobre a. Aqui no caso, menos 4 sobre 1, que é menos 4 mesmo. O produto das raízes dá c sobre a, menos 60 sobre 1, que é menos 60 mesmo. Então eu preciso achar dois números, que se eu somá-los dá menos 4, se eu multiplicá-los, o produto é conta de vezes, dá menos 60. Para dar 60 e de um para o outro ter diferença de 4, só pode ser 6 e 10. Porque 6 vezes 10, 60. Aqui 10 menos 6, 4. Agora um deles tem que ser negativo. Uma vez que o 4 é negativo, sobra mais dívida do que crédito. Eu tenho que pôr o menos nesse, para ficar mais dívida do que crédito. Se você deve 10, paga 6, sobra dívida de 4. Multiplicando menos 10 por 6, menos 60. Quando a gente fala soma, é literalmente somar as raízes. Olha, menos 10 com 6, menos 4. Quando a gente fala produto, é literalmente multiplicar essas raízes. Menos 10 vezes 6, menos 60. Então, a alternativa correta é a letra B de bons estudos. Mas, como eu disse no início, eu iria mostrar para você também de uma outra forma. Através aqui da fórmula resolutiva, da popular fórmula do Bhaskara, que é dada por x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de Δ sobre 2a. O Δ é b² menos 4ac. Então, aqui x é igual a menos b. Olha aqui, o b é 4, então, menos 4. Mais, menos, raiz quadrada de... Como eu disse, Δ é b² menos 4ac. b², 4², menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 60. Sobre 2a, 2 vezes 1. Fazendo as continhas aí, aqui dá 16. 4 vezes 6, 24, 240. Então, 16 mais 240. Por quê? Menos vezes menos, mais. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 60, 240. 40, sobre 2. Aqui, somando, dá 256. 256, qual é a raiz dele? Eu vou decompor em fatores primos para descobrir. Também eu posso fazer por tentativa. 10 vezes 10, 11 vezes 1, 12 vezes 2. Mas aqui, decompondo, também dá. 256 por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Quem tem par, sai para dançar. Quem não tem pica a esperança. É, quem tem par, sai para dançar. Então, vou tirar aqui quem formar par. É um macetinho, né? Para a gente memorizar. Esses também formaram par, formaram par, formaram par. Tiro um representante de cada par e multiplico. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E aqui tem um sinal de mais, outro de menos. Eu faço uma vez com o de mais. Menos 4, mais 16, dá 12. Sobre 2, 6. Outra com um sinalzinho de menos. Menos 4, menos 16, menos 20. Dividido por 2, que dá menos 10. Olha que são as mesmas raízes, embora o caminho seja diferente. A última questão desse vídeo, a questão número 10, bem interessante, diz o gerente desse clube pretende reformar a pista de caminhada. Por isso, ele fez uma ilustração dessa pista, onde indicou algumas medidas, em metro e alguns ângulos. Observe essa ilustração. Nessa ilustração, duas partes da pista são as únicas que não possuem suas medidas indicadas. Essa, né? MO e NO. Essas duas partes estão representadas pelo segmento MO e NO. Com base nessa figura, qual é a medida do comprimento total dessa pista em metro? Então, aqui, se você reparar direitinho, o triângulo MNO, que é esse em azul, ele é semelhante ao triângulo ROS, que é esse em rosa. Por que eu posso provar isso? Pelo caso, olha que esse ângulo e esse ângulo são iguais, porque são formados pelas mesmas duas retas. Então, ângulos iguais, congruentes. Aqui tem α, aqui tem α, então também são congruentes. O que um vale, o outro vale. Ângulo de novo, β, β, então ângulo de novo. Pelo caso, ângulo, ângulo, ângulo. Então, seus lados são proporcionais. E veja que o de cima é a metade do de baixo. Então, aqui também é metade disso, e aqui é metade disso. Aqui é metade de 160, que é 80. Aqui é metade de 140, que é 70. E agora é só somar aí todo mundo. 80 mais 70 mais 120 mais 140 mais 240 mais 160, que dá zero. 8, 7, 15, 17, 21, 25, 31, eleva 3, com 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 8, 10. 10, alternativa correta, letra C. C, de conto com você, se inscrevendo aí no canal Matemática Simples e Prática pra gente ir compartilhando conhecimento. Conhecimento é como a luz. Se você o possui e não compartilha, ele não vai chegar a outros pontos e ajudar outras pessoas a encontrar o caminho. Então, se inscreva aí. Só sonhos não realizam sonhos É preciso você se dedicar Com fé buscar o conhecimento E com certeza vencerá